Maristela, sobreviveu ao churrasquinho de ontem comigo, meu amor, não tem ressaca certa. E hoje a Dinda acordou cedo, já tomou um banhozinho e tô aqui bem garota pra gravar mais um vídeo pra vocês. Roda a vinheta! E se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já vai se inscrevendo, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo e deixa o seu joinha pra ajudar no crescimento do nosso canal. No vídeo de hoje, a Dinda vai dar uma limpadinha aqui na casa de Exu. Família, a casa de Exu tá precisando limpar, tá precisando organizar. Bom dia, meu povo! Salve o povo de rua! Com licença, dona Mulambo. Olha, meus amores, como vocês podem ver, as roupas dos Exu e das Pumbagira tá tudo empilhado aqui. Eu tenho que ajeitar a arara daqui da casa de Exu pra pendurar as roupas ali, como ficava antes. Tem esse chão pra varrer e passar um paninho. Eu tenho que sacudir esse tapete pra esticar aqui. Tem essa baguncinha aqui pra organizar. Tem muita coisa pra fazer, família, no dia de hoje. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, família, é tirar as coisas daqui de dentro, porque eu preciso de espaço pra trabalhar. Eu vou trazer a escada pra cá. Eu também vou usar a furadeira, porque eu vou fazer uma gambiarra no ferro da arara pra dar um jeito desse ferro parar de envergar. Quem me acompanha lá no Instagram sabe do que eu tô falando. E se você ainda não me acompanha no Instagram, vai lá e me segue, arroba andreadeoxum, que lá eu interajo mais com vocês. Eu posto vários conteúdos legais também. E estou rumo a 10... E estou rumo a 10... Se inscreva no canal E aqui dentro na casa de Exu, família, eu não botei os assentamentos para fora Eu só cheguei eles para o lado de cá para eu ficar com esse espaço aqui para trabalhar Agora, meus amores, eu vou furar a parede com a furadeira para a gente dar um truque aqui nesse babado A Ginda prendeu um vergalhão na parede embaixo do ferro para sustentar o peso da roupa Eu até ia prender esse vergalhão aqui curvado Como vocês podem ver, eu cheguei até a fazer dois buracos na parede Só que não deu certo, família Ficou balançando, encaixou direito Isso aqui tudo, meus amores, é provisório Mais para frente a Ginda vai trocar o ferro E vai colocar uma mão francesa para ficar com um acabamento mais bonito Agora a Ginda vai fazer um pouquinho de massa com cimento branco e areia para poder tampar esse buraco Aí, família, um pouquinho de areia e o cimento branco Pode fazer com cimento normal também, tá, gente? É porque eu não tenho Agora é só acrescentar um pouquinho de água, mexer e tá pronta a nossa massa Eu sempre tento fazer a fina, mas não adianta, gente Eu sempre lasco a mão e me sujo toda Pronto, meus amores, tampei o buraco desse lado Desse lado E do lado de fora, que eu não sou fraca É, família, tudo dentro de um terreiro precisa de cuidados e manutenção Agora, meus amores, eu vou tirar essa escada daqui Ai, meu Deus E vou tirar a furadeira lá de dentro também para guardar Agora, meus amores, enquanto eu limpo essa bagunça aqui A massa que eu usei para tampar os buraquinhos da parede vai secando Aí sim, depois que eu... Finalmente, acabei de organizar e limpar essa casa de Exu Gente, deu um trabalhinho fazer esses babados todos Deu até para dar uma suadinha Agora, família, eu vou pendurar a roupa na arara Porque a massinha que eu fiz para tampar o buraco na parede já secou E depois que eu guardar tudo e finalizar por completo Eu vou mostrar para vocês como que ficou Deixa o seu joinha Ai, Maristela, será que vai aguentar o peso? Será que vai cair, gente? Aê! Não caiu e deu certo, gente Agora, meus amores, eu vou mostrar para vocês como que ficou a limpeza aqui na casa de Exu Olha, meus amores, como está tudo limpinho por aqui Ai, gente, eu tenho o maior orgulho dessa casa de Exu Eu tenho o maior orgulho do meu povo Sou muito grata e muito feliz E olha, meus amores, o que aquele cartiçal se transformou Num cinzeiro, pois Exu e as pombas gira botar cigarro Gente, foi muito engraçado Porque na hora que eu peguei o cartiçal Para poder raspar a cera da vela Que estava preso naquele encaixezinho que a gente coloca a vela Então, ai na hora que eu estava raspando Um negocinho daquele quebrou Ai eu falei, pronto, quebrei o cartiçal da mulambo Ai, na hora que eu fui raspar O outro, a cera do outro Quebrou também Ai eu falei, meu Deus Na verdade, quebrou porque era para quebrar Então, não fui eu que destruí Foi a mulambo que me mostrou que ela não quer esse cartiçal Ai, gente, na hora que eu estava Tentando arrancar aqui o terceiro encaixezinho Da vela Ai ela falou no meu ouvido Filha, não é que eu não quero o cartiçal Transforma esse cartiçal no cinzeiro Ai, gente, eu peguei o alguidar E Serrei aquele bico que estava aqui E botei o alguidar apoiado aqui em cima E ele ficou assim Esse lindo cinzeiro Agora, meus amores, eu vou passar um perfuminho de Maria Mulambo Da nossa loja parceira Fada da Umbanda Aqui na casa de Exu Para encantar ainda mais Larô, Exu Exu é mojubá Salve, Maria Mulambo Vai lá, meus amores Na página Fada da Umbanda Que lá vocês vão encontrar Muitos outros produtos Babadeiros como esse Gente, eu estou nessa loucura De organização e limpeza Desde de manhã Mas valeu a pena, gente Estou leve E estou renovada Tudo do nosso santo, família Tem que estar organizado Tem que estar limpo e cuidado Eu odeio essa louca hoje, família De organizar as coisas aqui na casa de Exu Porque eu não gosto de ver as coisas por aqui Suja, jogada, desorganizada E aquele mafuá que estava aqui, família Já estava me incomodando E também porque amanhã, segunda-feira Eu vou chamar Exu E outra coisa muito importante Que eu preciso falar com vocês aqui nesse vídeo Família, já estamos em junho No meado do ano E vocês sabem que a festa De Dona Tata Mulambo A festa de Exu daqui de casa É comemorada no mês de novembro E novembro é daqui a cinco meses Já está bem perto de chegar Então, meus amores Está aberta a vaquinha Para a festa de Exu E se você quiser doar Por depósito em conta Ou pixie Só me chamar Lá no direct do meu Instagram Arroba Andréia de Oxum Que a gente resolve tudo por lá Esse ano, família A única reforma Que eu vou fazer Aqui no terreiro do meu santo Para a festa de Exu É colocar um piso No chão aqui do quintal E quando estiver perto da festa Aí eu vou comprar uns dois galões de tinta Para poder pintar tudo por aqui Então se você puder E quiser Fazer alguma doação Para eu comprar esse material Me chama lá no Instagram É isso, meus amores Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Foi muito bom Passar esse dia com vocês E não se esqueça De deixar o joinha De comentar bastante De compartilhar esse vídeo Com os seus irmãos de Axé E de me seguir lá no meu Instagram Arroba Andréia de Oxum Que lá eu interajo muito mais com vocês E também posto vários conteúdos legais Um beijo no coração de todos E até os próximos vídeos Beijo!